Várias pesquisas realizadas apontaram que 90% dos problemas de dores de cabeça, torcicolos, dores na nuca, dores lombares e musculares são decorrentes de noites mal dormidas, em colchões inadequados ao biotipo dessas pessoas. Considere também que mudamos de posição de 35 a 60 vezes por noite, o que faz com que a escolha de um colchão seja uma atitude de grande importância. Eu estou na arquitetura do sono, vou falar com o Sandro Ventura, cliente, e a gente vai saber um pouco mais até porque, Sandro, tu jogou futebol muitos anos, a vida inteira, né? Verdade, boa tarde, Vanessa. Joguei muitos anos e sofri muito com esse problema do colchão. A gente que vivia viajando e colchões diferentes, cada viagem uma cama diferente, embora fossem colchões bons, mas você não tinha adaptação necessária que é para tu ter o conforto, a qualidade de vida, né? Então, é realmente um motivo que me prejudicava bastante e agora que eu parei, que sou um ex-atleta, eu tenho conforto oferecido pela arquitetura. O que é melhor? Jogar futebol ou falar de futebol? A melhor é jogar, o mais fácil é falar, né? Depois que eu vi o outro lado e percebi que realmente falar, você vê as coisas de uma forma mais ampla do que está dentro. Mas daí você tem bastante experiência, é legal também, né? Narrar o jogo, falar como é que o jogador está indo, se está indo bem, se está indo mal, porque tu tem habilidade para isso, tu tem conhecimento de causa, né? É, a prática me dá essa condição, né? Então, pelo fato de eu estar dentro do campo, te dá um pouco de know-how para tu falar o que acontece e às vezes as pessoas não conseguem realmente expressar e passar para o ouvinte ou para o telespectador de uma forma clara e uma forma com que as pessoas entendam o que se passou, o que está se passando dentro do campo, né? E essa experiência como ex-atleta me dá essa condição e hoje eu tenho a oportunidade de estar falando, agregando aí a experiência da parte de TV, de rádio e contribuindo, passando informações de futebol, que é uma paixão, né? Muito mais do que um esporte, uma paixão. Isso aí vai ser a vida inteira, né? Tudo que a gente faz com amor, a gente gosta do trabalho, é para a vida toda, a gente faz no automático. Ah, você ter a possibilidade de exercer uma função que você gosta, de uma profissão que você trabalhou muitos anos, se dedicou muitos anos e poder da continuidade é fundamental, né? E é muita dedicação, né? É, bastante dedicação. Tem que cuidar de vários detalhes, inclusive do sono, porque como tu falou, o atleta viaja muito, tu mudou de cidade muitas vezes, né? Muitas vezes, hotéis diferentes, então você precisa da qualidade de vida, né? O descanso do teu corpo, né? Tu passa boa parte de um terço da tua vida descansando, então você precisa da recuperação para que no outro dia você esteja apto para exercer a função, para tu estar bem, qualquer que seja o ramo, né? O reflexo tem que estar com tudo. É, o esporte, a gente fala a respeito do esporte porque tu precisa da força, precisa da energia e o descanso é fundamental para tu recuperar, já que tu desprende muita força para as atividades, então a recuperação é fundamental. Colchão é tudo, né, Vanessa? Você passa um terço da sua vida descansando, dormindo, então a recuperação para a produtividade, para o outro dia é importante você estar 100% e aí o colchão é o que realmente faz toda a diferença. É verdade, eu sempre falo, para mim, eu tenho que estar bem no outro dia, eu tenho que dormir muito bem, porque o humor já fica diferente, não fica nada bom, né? Fica difícil, né? Ah, fica difícil, tu acorda mal-humorado, com dores e aí teu rendimento não é o mesmo, tu não consegue descansar, tu já não consegue assimilar também as informações que tu precisa, é muito difícil, você precisa. Porque o esporte geralmente já tem probleminhas, dói o joelho, dói a perna, chutou um pouco, forte demais, errou o chute, já tem esses detalhezinhos, né? Exatamente. Escolhendo o colchão é essencial, né, Sol? É bem por aí, você convive durante a tua vida útil dentro do esporte, né, na tua prática, tu convive toda ela com dores, né, sentindo em virtude da competitividade, da intensidade que é aplicada, né, no esporte, então é fundamental a tua recuperação, você precisa realmente descansar o seu corpo, não é apenas deitar o seu corpo, você precisa ter uma boa acomodação, uma estrutura boa, pra te dar a recuperação necessária pro outro dia tu tá pelo menos apto pra praticar, voltar a praticar a tua atividade de uma forma melhor, mais tranquila, né? Hoje tu dorme num colchão da arquitetura do sono, viaja menos. Viajo menos, é. Na TV, no rádio, tu tá sempre por aqui, então é mais fácil, tá dormindo sempre no colchão da arquitetura. E como é que foi? Como é que tu chegou nessa história de escolher o colchão da arquitetura do sono? Que tipo de colchão tu te adaptou melhor? Tá, primeiro através de amigos que usufruíram também dos serviços da loja e gostaram, aí eu procurei realmente algo que me desse um pouco de conforto, um pouco de estabilidade, né, principalmente pra coluna, pra me dar uma recuperação melhor, pra me dar uma... pra, na verdade, reestruturar, né, porque você passa, às vezes, despercebido, dormindo em colchões que não realmente, não são feitos de acordo pro seu peso, do seu tamanho, e você acaba se adaptando àquilo, mas de uma forma errada. Então, a partir do momento que tu busca um acompanhamento, informações técnicas, realmente, que possam te levar a uma condição de escolher o ideal pra você, faz toda a diferença, porque tu dorme dentro de um projeto feito pra ti, né, pro teu perfil, e aí é muito importante. Então, através de amigos, da qualidade, procurei em vários lugares, aí foi onde eu me identifiquei mais, foi onde me apresentou o amparo técnico maior, né, necessário, e aí hoje eu tô super satisfeito, fiz uma boa compra. Tá dormindo bem, né? Durmo bem, num bom colchão articulado. Fala tranquilo lá dos jogos, nota todos os detalhes, que tá sempre esperto, né? Tem que estar sempre ligado, descansado, é verdade. Descansado, recuperado, isso é fundamental, né, Vanessa? No outro dia você realmente precisa estar bem. Então, é muito tempo que tu vive nessa correria do dia a dia, em pé, correndo, gravando, indo aos jogos, estádios. Hoje tem jogo, né? Hoje tem jogo, hoje tem jogos bons, da rodada são jogos bons. Então, essa correria toda do dia a dia, esse cansaço todo, chegando em casa, um bom ar-condicionado, uma cama boa, que realmente você esteja adaptado, confortável, com bastante espaço também, é importante. É importante, é pra gente se mexer bastante. Pra se mexer, articulação, pra tu ler, pra tu dar uma lida nas informações, pro outro dia trabalhar. Ah, tu é articulado. A minha tem articulação, é fundamental. Tá, que perfeita, né, pra gente ver uma TVzinha, ali fica com a coluna toda acomodada. Exatamente. É outra história. Tá com um pouquinho de dor nas pernas ou cansaço, né? Isso, levanta, circulação sanguínea. A defesa completa, então. É, eu investi numa cama boa, justamente por esse conforto, por essa qualidade de vida. E, assim, tô super satisfeito, o trabalho feito pela arquitetura de sono foi muito bom, atendeu todas as minhas necessidades, as expectativas também, e hoje, realmente, eu tô tendo resultado da qualidade que eu optei, e hoje tenho maior qualidade de vida, justamente por esse fato. Dormindo bem. Muito obrigada. Valeu, Vanessa. Vou pro jogo correndo. Você pode falar bastante, vai contar tudo o que tá acontecendo. Um beijo. Obrigado, pra você também. Obrigado. 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 Obrigado.